Você conhece a Ilha Mistério? Então vem comigo e vamos junto conhecer essa ilha! Fala galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um gameplay de terror aqui no canal E é mais um jogo das 616 games. Obrigado Pedrão aí que comentou falando sobre esse novo game Paguei mais um doleta e vamos embora né? O jogo então chama A Ilha Mistério e para falar a verdade para vocês até a sinopse é um mistério mesmo Porque é muito curta, fala assim ó, você é o Joseph, um pescador que durante a hora do mar estava muito bravo, maré e tudo mais Você acabou parando em uma ilha misteriosa, acabou Essa é a sinopse do game tá? Mas como as 616 sempre entregam game interessante, bora conferir E vamos torcer para dessa vez poder mudar a qualidade do gráfico depois que começa né? Porque eu lembro que nos primeiros jogos sempre dava para mudar, mas nos últimos eles tiraram a sua opção, não sei porquê Você tem certeza? É claro, quem não quer ir para uma ilha misteriosa né? Cara, as músicas dos jogos são sempre muito boas velho, meu Deus do céu Ó, música do Carl Casey aí ó, parabéns hein Carl, pelo amor de Deus Ó, quem sabe um dia aparece meu nome aí ó, agradecimento especial, tô vendo um monte de canal de terror aí Eu jogo todos os seus jogos 616, coloca o meu nome aí também Ó, 6 de agosto de 1945 É... 1945, época da guerra mundial né, se eu não me engano Deixa eu confirmar aqui, mas se eu não me engano 1945 era assim De 1939 a 2 de setembro de 45 Então aqui o game se passa no final da segunda guerra mundial Interessante, não sei se tem alguma coisa a ver, mas é interessante Tô num barco, eu achei que eu ia ficar perdido numa ilha deserta Mas porque tipo, meu barco naufragou né, não que o meu barco fosse parar junto comigo Melhor, pelo menos eu consigo ir embora, quem sabe mais pra frente né Vamos descer aqui nessa ilha O jogo pelo jeito é inteiro preto e branco né Ó, tem uma garrafinha de brejo aqui hein Tinha alguém nessa ilha misteriosa Eu vou ficando por aqui Tinha ou será que tem? Apareceu alguém aqui atrás que eu vi hein Apareceu sim E não tá mais Eeeeee Meu Deus do céu Capiroto já tá aqui, será? Peraí que o mouse tá muito sensível dessa vez Diminuiu um pouquinho Nossa senhora, piorou Tem nada aqui dentro que a gente já viu né Aqui eu não consigo vir, tá barrado Eu tô ouvindo um barulho que parece de cadeira de balanço Mas também pode ser o ranger da madeira né Ó, aqui devia ser um barzinho hein Tem até aqui um petisquinho, uma garrafinha Vamos continuar dando rolê na ilha Eu tô esperando o jumpscare já gente Confesso pra vocês Eita Eu tô ouvindo barulho de tudo quanto é bicho Mas não tô vendo ninguém Ahn Que? Who? Shock then É shock É daqui um S? Eletrocute eles? Por que que tu gritou personagem? Tu não fez nada? E eu hein Ih caraca Tem gente ali ó Meu Deus Mandar passar Nossa Eletrocute eles? Que mensagem isso? Que foi isso? Que foi isso? Mensagem estranha né Lá pra vocês hein A sonoplastia tá boa Eu só não tô vendo ninguém só Ô de casa Carai Cadê esse corvo que não para de berrar no meu ouvido? E aqui também era bar hein Só tinha bar nessa ilha misteriosa Meu porra Pessoas bebiam o dia inteiro E festejavam a noite toda Meu Deus Imagina tu parar numa ilha dessa Nossa Que coisa Gente Da onde vem esses barulhos? Da onde vem esses barulhos? Deve tá lotado de bicho aqui Eita caraca Eu vou ser honesto pra vocês tá Eu não sou muito fã de jogo preto e branco Preferia que fosse colorido Mas Tamo aqui né Ai 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 Caraca Quem que morava aqui nessa vila? Isso daqui tá me dando uma vibe de De Dead Island Só que preto e branco e sem ninguém Mas tá dando Ô louco irmão Tu caiu dessa altura Tu tá gritando Ah Ah Vai te catar rapaz Tem alguma coisa andando por aqui Eu não sei o que é Mas alguma coisa tem Algo de muito estranho tá Tá se passando aqui nesse lugar Olha eu vou ser bem honesto tá Eu já não sei mais onde eu tô As casas parecem tudo igual Ah aqui tem um banco ó Pelo menos alguém sentava nessa ilha Ih aqui tá trancado Quase morreu Quase quebrou uma perna Ih Ih Olha lá Olha lá Tem gente ali Caraca Nossa tem uma galera aqui mano É Vocês já estão ligados Que não é pessoa aqui né Provavelmente é alguma alma né Porque sempre sobe Quando a gente chega perto O cadeado tá fechado Eu acho que eu não olhei Nessa casa aqui ainda Eita que foi isso Era um cachorro Ou era um cara Andando de quatro ali Que eu não consegui entender Eu hein Nossa Ó sirene O que tá acontecendo Eita O jogo tá querendo nos contar alguma coisa hein Parecia aquelas sirenes de bomba atômica Estado de emergência Olha lá É um maluco andando de quatro mesmo Não é um cachorro não É uma centopeia humana Ó Foi aqui nessa casa que eu tava Olha que tocou a sirene Mudou alguma coisa? Não Não Os caras continuam aqui ó Ó a sirene ali E eu preciso achar uma chave Caraca Puta Tem alguém querendo matar eu Você é louco? Alguém quer matar a minha pessoa? É um baú? Aí galera Achamos uma chave Coisa boa Essa ilha aqui tinha Eletricidade hein Interessante Que viver num lugar sem eletricidade Estamos ferrados hein Que agora será nossa casa aqui Ó os espíritos sumiu tudo Ih tá ali ó Caraca Eu tô começando a achar que aconteceu alguma desgraça nessa ilha hein Eu tenho que remover as tábuas de madeira Eita O molequinho ali ó Só de zóio E aí molecote Aperte aqui Ixi Tá Precisamos de uma senha e de um martelo Aqui não dá pra entrar Ué Como é que eu vou? Ah tem uma escada aqui ó Amigos Tá muito perto agora Amigo Você que é o dono do cara que tá andando de quatro lá O cetopeia humano É você que é o dono? Seja o que Deus quiser Não tá mais aqui Opa 729 Beleza Pelo menos parece que o espírito tá Porra esse maluco É muito bundão mano Ele se machuca qualquer coisa É pelo menos parece que o espírito tá querendo ajudar nós né Ó 7 9 Aí caraca Ó mais um barquinho aqui Aqui não tem nada Os caras bebiam pra caraca nessa ilha hein Meu Deus Eu tenho a impressão que parece que as pessoas aqui desapareceram do nada Mas o estranho é que não tem corpo no chão Não tem mobília nas casas É muito bizarro isso Ó Aqui também não tem nada Opa Pé de cabra Vamos nessa Se esse jogo fosse colorido Acho que ia tá bem mais É Não é interessante a palavra Mas ia tá mais gostoso de se ver talvez Caraca Onde é que era o Aquele lugar cheio de tábua Aqui ó Arranca tudo Eita Meu irmão Só porque eu falei que não tinha mobília nas casas Essa aqui tem Tem pessoa também Oi galera Tudo bem? Beleza? Por que vocês tão me olhando? Galera Sirene Por que que eu Eu voltei pra mesma casa? Por que que eu sempre volto pro mesmo lugar? Eu tô perdido meu Ah Eu acho que é aqui Isso Foi aqui ó O que que é isso? Tá Eu peguei uma chave Mas Vou ser bem sincero Eu não lembro de ter visto nenhuma outra porta Que precisava de chave Aqui ó Beleza Licença Licença Caraca Maluco Os banquinhos tão flutuando Mano Aqui começou a ficar mais macabro Até os bancos flutuam Aqui tem mais fantasma Verdade Eita Meu Deus Entopéia humana O lucro Agora arrepiei Water É sem o H aqui Não é água não? Noite Essa palavra não existe aí Water não Com o H Amor Tá Mas o que que tem a ver essas porra? Ó Tem um bagulho aqui A noite virou Uma mentira O dia virou noite A água virou sangue A vida virou morte O amor virou dor Só pra completar o erro que eu falei lá Deu water E lá tá desenhado errado Tá com o H depois do T Então ó Precisamos virar Agora eu consigo entender Aqueles desenhos lá Precisamos trocar tudo então Verdade virou mentira Dia virou noite Água virou sangue Vida Morte E amor virou dor Então é mentira Noite Sangue Morte E dor Tá YouTube Não bloqueia essas palavras hein Acho que não falei nada demais Amor Virou dor Muito triste isso hein Amor vira dor Ah Virou mentira Falta três Será que tem algum aqui em cima Aqui ó Morte Virou vida Não Morte era morte mesmo né Eu acho que morte já era morte Eu acho que vai abrir essa porta depois Não são todos Night já era night né E aqui ó Blood Eu acho que tá certo gente Aê Sumiu tudo pô Até a televisão Tigela de miojo Usada Uma vassoura Ih caralho Começou Mano que sensação horrível Na moral De ouvir essa sirene Nossa Que coisa horrível velho De novo O que tá acontecendo cara Olá Olá É a bomba atômica mesmo Meu Deus Caraca Caraca Mas e aí Meu personagem tá travado É pra ficar travado mesmo? Acabou o jogo É Entre os dias 6 e 9 de agosto de 1945 Quando ainda estava a segunda guerra mundial Os Estados Unidos usou bombas atômicas pela primeira vez na história da humanidade Eles derrubaram bombas nas cidades japonesas Japonesas hein Meu Deus do céu Eles derrubaram bombas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki É A bomba explodiu Por Por um total de 580 metros de altura E criou Um pequeno sol né Ahn O que espalhou Um flash Por toda a cidade E uma onda de energia e calor Que foi responsável É Pela destruição Quase que completa Da cidade de Hiroshima Fora isso Teve também aí 80 mil Vítimas Imediatas Tá Que foram Que faleceram na hora Aqui estão nossos sentimentos E condolências As famílias E as vítimas Então o jogo realmente foi uma homenagem aí As vítimas De Hiroshima e Nagasaki Achei interessante É Gostei Eu gosto dos jogos dos 616 games A única coisa realmente que eu Que eu queria que voltasse Aquela opção lá De mudar o gráfico E também que não fosse preto e branco Acho que daria uma Uma imersão maior no game tá Mas eu achei interessante E fiquei curioso Só com o cara da centopeia humana lá Espero que vocês tenham gostado do game Me comentem aí o que vocês acharam Tamo junto Até o próximo vídeo Cuidado com ilhas misteriosas hein Falou Tchau 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 Tchau